Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre viagens. Periodicamente, a CVC traz convidados para sugerirem bons destinos aos nossos telespectadores. Hoje, o destino escolhido foi Machu Picchu. Quem fala sobre isso é a Laís Oliveira. Vamos ouvir lá. Olá, Pedro. Minha dica de viagem é sobre Machu Picchu. Um destino fantástico, com paisagens deslumbrantes. Dá para você ir até Lima, que é a capital do país, conhecer desde sítios arqueológicos até modernos shopping centers. Lá você encontra dois lugares fantásticos, que é o Parque do Amor e o Parque das Águas. Dá para você ir até Cusco, que é a capital histórica do país, onde você conhece vários museus, vários pontos turísticos e que enriquecem a nossa cultura. E Machu Picchu esse ano comemora 100 anos. Então, assim, só chegando lá para você ver. É fantástico o lugar. A cidade perdida dos Incas. Tem que ser visitado. Caso você tenha interesse, procure uma loja CVC mais próxima ou seu agente de viagens.